A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Mas o atual governo hoje, nós temos poucos pontos positivos, vários pontos negativos. Entre poucos que eu posso citar, um deles, um ponto positivo, eu acho, na atual administração, seria do setor da educação. A gente tem notado, perante toda a nossa comunidade, que a educação, não só a nível municipal, estadual, como federal, ela tem uma parte legal hoje e tem dado compromisso aos municípios. Os municípios têm feito um atendimento especial e um bom atendimento à nossa educação. Por parte da nossa secretária de educação, a gente tem visto um trabalho eficiente, um trabalho bom e de boa qualidade para os nossos municípios. Nós temos hoje no atual governo vários pontos negativos. Eu posso te dizer, entre um deles é as nossas ruas e as nossas estradas. Todos sabemos que estão precárias as nossas ruas. Não se vê uma reforma de um calçamento, uma reforma de uma estrada, um ensaibramento de uma estrada. Nada é feito em torno desse problema. Esse problema é sério, esse problema é grave. É um problema que tem que ser atendido imediatamente. E o atual governo está deixando a desejar nesse setor. Assim como dentro da Secretaria de Obras, vários setores estão sendo deixados de lado. A eliminação pública, a coleta de lixo, o abandono das ruas. Então, eu vejo esse ponto muito negativo. E a gente vê muita reclamação do nosso povo, a nossa comunidade reclama muito. Os motoristas hoje, os carros vivem em novas oficinas. E eu posso ter base pela minha empresa. Eu tenho empresa que trabalha com veículos dentro da cidade e os meus veículos vivem dentro das oficinas. Então, esse ponto é muito negativo do atual governo. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.